Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar o fascinante e perigoso mundo dos insetos. Prepare-se para descobrir os 10 insetos mais letais do planeta. Vamos lá! No décimo lugar, encontramos a formiga Bulldog. Estas pequenas criaturas, apesar de seu tamanho, possuem uma ferocidade surpreendente. Suas mandíbulas fortes são capazes de infligir picadas dolorosas, resultando em feridas graves para suas vítimas. Embora possam parecer inofensivas à primeira vista, as formigas Bulldog são responsáveis por numerosos encontros desagradáveis, deixando para trás picadas dolorosas e, em alguns casos, reações alérgicas graves. É importante estar atento à sua presença, especialmente em áreas onde são comuns. No nono lugar, temos o Escorpião Imperador. Essa criatura noturna é conhecida por sua aparência intimidante e seu veneno potente. Com suas garras afiadas e cauda venenosa, o Escorpião Imperador é um predador formidável em seu habitat. O veneno do Escorpião Imperador é altamente tóxico e pode causar danos graves ao sistema nervoso de suas presas, resultando em dor intensa e, em casos extremos, até mesmo a morte. É importante manter distância desses predadores noturnos e tomar precauções ao explorar áreas onde eles são encontrados. Em oitavo lugar, temos a temível Vespa Assassina. Essa criatura majestosa, embora bela, é dotada de um veneno potente e um instinto predatório aguçado. Originária da Ásia, a Vespa Assassina é agora uma ameaça crescente em várias partes do mundo. As picadas da Vespa Assassina podem causar não apenas dor intensa, mas também reações alérgicas graves em seres humanos. Sua agressividade e tamanho impressionante a tornam uma das criaturas mais temidas do reino dos insetos. No sétimo lugar, encontramos o magnífico Besouro-Tigre, com sua aparência impressionante e brilhante. Este inseto esconde um segredo perigoso sobre sua beleza superficial. O Besouro-Tigre é dotado de uma toxina poderosa que o torna um adversário formidável. Embora seu tamanho possa enganar, o Besouro-Tigre carrega consigo uma toxina que pode causar necrose na pele humana e dor intensa. Seu encontro com seres humanos pode resultar em ferimentos graves, tornando-o um dos insetos mais perigosos do mundo. Em sexto lugar, encontramos a temida Aranha Armadeira. Esta aracnídea é conhecida por sua agressividade e veneno poderoso, tornando-a uma das aranhas mais perigosas do mundo. Seu encontro com humanos pode resultar em consequências graves. O veneno da aranha armadeira pode causar necrose na pele, dor intensa e, em alguns casos, complicações sérias que requerem atenção médica imediata. É essencial ter cuidado ao lidar com essas criaturas, evitando confronto sempre que possível. No quinto lugar, temos a Formiga de Fogo, uma das espécies mais temidas no mundo dos insetos. Originares da América do Sul, essas formigas são conhecidas por suas picadas dolorosas e reações agressivas. As picadas das formigas de fogo podem resultar em intensa dor e desconforto, muitas vezes acompanhadas por uma sensação de queimação característica. Em casos graves, as vítimas podem desenvolver bolhas e até mesmo sofrer de choque anafilático. Em quarto lugar, temos o Marimbom do Gigante Asiático, uma das maiores e mais temidas espécies de vespas do mundo. Com seu tamanho impressionante e agressividade, este inseto representa uma séria ameaça para qualquer intruso em seu território. As picadas do Marimbom do Gigante Asiático podem ser extremamente dolorosas e, em alguns casos, resultar em reações alérgicas graves. Sua agressividade e capacidade de atacar em grupo tornam-no um inseto a ser temido e evitado. No terceiro lugar, encontramos a temida abelha africana, também conhecida como abelha assassina. Essa espécie é conhecida por sua defensividade extrema e sua propensão para atacar em grandes enxames quando ameaçada. As picadas das abelhas africanas podem ser extremamente dolorosas e, em alguns casos, resultar em complicações graves, como choque anafilático e até mesmo a morte. É essencial evitar perturbar suas coméias e tomar precauções ao trabalhar ao ar livre. Em segundo lugar, temos o mosquito da malária, um dos insetos mais mortais do mundo. Este pequeno vetor é responsável pela transmissão do parasita da malária, uma das doenças mais letais conhecidas pela humanidade. A picada do mosquito da malária não apenas causa desconforto, mas também introduz o parasita plasmódium na corrente sanguínea da vítima. Isso pode levar ao desenvolvimento da malária, uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e causa milhares de mortes a cada ano. E finalmente, em primeiro lugar, temos o barbeiro. Este inseto modesto é o vetor da doença de Chagas, uma das doenças parasitárias mais graves e negligenciadas do mundo, afetando milhões de pessoas, principalmente na América Latina. O contato com as fezes do barbeiro infectado, geralmente durante a alimentação, pode resultar na transmissão do parasita tripanossoma cruzi para os seres humanos. Isso pode levar ao desenvolvimento da doença de Chagas, que pode causar complicações cardíacas e gastrointestinais graves, às vezes resultando em morte. E aí está pessoal, os 10 insetos mais perigosos do mundo. Espero que tenha achado essa lista informativa e útil. Fiquem atentos e tomem precauções sempre que estiverem em áreas propensas a esses insetos. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!